Mais de 600 milhões de reais foram recuperados somente este ano com o programa de combate à improbidade administrativa. O advogado-geral da União falou sobre a atuação de um grupo de trabalho da AGU durante o programa Bom Dia Ministro. Esse grupo tem tomado diversas ações no âmbito, já há cinco anos, tomado diversas ações no âmbito do combate, recuperação de ativos, com uma ação articulada com o Norte de Contas da União, com a Controladoria Geral da União, com a Polícia Federal, Ministério Público e assim por diante, com vistas à recuperação de recursos públicos. Nós já recuperamos mais de um bilhão de reais e os resultados têm sido extremamente positivos. Nesse ano apenas, nós já conseguimos bloquear ou resgatar mais de 600 milhões de reais.